Sem perder a linha, postura e trajado A novinha me ama, quer parar do meu lado Se eu gostei eu arrasto, se eu curti eu arrasto E dentro do barraco é três horas de vapo E dentro do barraco é três horas de vapo Só soca, só soca da firme, só pentada forte Tô de glock, tô de lacoste, tô de glock, tô de lacoste Senta no tezinho fazendo o poque Penta no tezinho fazendo o poque Sem perder a linha, postura e trajado A novinha me ama, quer parar do meu lado Se eu gostei eu arrasto, se eu curti eu arrasto E dentro do barraco é três horas de vapo E dentro do barraco é três horas de vapo Só soca, só soca da firme, só pentada forte Tô de glock, tô de lacoste, tô de glock, tô de lacoste Senta no tezinho fazendo o poque Penta 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 no tezinho fazendo o poque É tudo isso é claro que Jovemismo, né cor Interesting no tezhaus desco A CIDADE NO BRASIL